Nasceu a 28 de novembro de 1945, com um sorriso que adivinhava uma vida carregada de esperança e de fé. Cresceu em Lousado, inspirado no amor dos pais e dos seus quatro irmãos. Mal sabia o que o destino lhe tinha reservado. Ele é Constantino Matos de Sá. Depois de completar o seminário, foi ordenado padre em 12 de julho de 1970. Cantou a Missa Nova na sua terra natal e logo veio para Vizela. Nunca mais parou. Já lá vão mais de 50 anos. Homem empreendedor, requalificou a Igreja Nova e a Igreja Matriz. Inaugurou em 1989 um lar de idosos, que mais tarde deu lugar a um lar de jovens em risco. Hoje é a casa dos que não têm abrigo. Criou uma creche e presta apoio domiciliário à comunidade. Construiu um auditório e a residência para o que há. Mas é também um homem de emoções. Próximo das crianças e do movimento escutista desde pequenino. É ainda hoje assistente do agrupamento de escuteiros de São Miguel, num alerta para servir. Um homem que sabe o significado da compaixão. Nem a doença lhe roubou a capacidade de estar ao lado dos nossos idosos e daqueles que estão em sofrimento. É ainda um homem do associativismo. É capelão dos nossos bombeiros, mas também da Santa Casa da Misericórdia de Vizela. A sua ligação à Conferaria e ao Sambento é-lhe também reconhecida e foi ainda presidente do Rotary Club. É um dos fundadores da Rádio Vizela e foi diretor do RV Jornal. Tanto mais haveria para dizer. A sua ligação aos dadores de sangue, à Fundação São Miguel, ao núcleo da Cruz Vermelha. Foi ainda, entre 2013 e 2020, Arcipreste de Guimarães e Vizela. E Vizela tem sabido reconhecer. Constantino Matos de Sá recebeu a medalha de mérito municipal Grau Ouro. Hoje tem uma avenida com o seu nome. E em 2022 foi agraciado com um crachá de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses. Mas nunca é demais dizer obrigada. Obrigada a este homem. Que esteve sempre ao lado daqueles que o viram nascer. Mas sem nunca esquecer que a sua família era agora imensa e que tinha por sobrenome Vizela. Um homem do mundo, apaixonado pelo conhecimento e pela fé. Batizou no Rio Jordão e em Jerusalém celebrou a primeira comunhão. Constantino Matos de Sá, mais do que um padre, um homem que sabe estar em cada momento, sem nunca perder aquilo que afirma ser um lema de vida. Obrigada, Constantino Matos de Sá. Estás connosco há mais de meio século, mas Vizela precisa ainda tanto de ti.